A atualização dos valores quanto o esporte irá receber na Série B do Campeonato Brasileiro com seis emissoras transmitindo a competição, isso mesmo sendo três delas na TV aberta. Quero explicar o esporte que teve também três transmissões ao mesmo tempo na sua estreia na Série B contra o Amazonas com essa quantia a CBF que mesmo, por incrível que pareça, fechando com essas marcas, ainda assim não conseguirá arcar com todos os custos aquele combinado do ano passado com o grupo Brax, será que isso pode afetar os clubes? Já tem uma resposta oficial a respeito desse assunto. O valor líquido, a comparação também com as últimas temporadas e quão ruim é você estar na Série B do Campeonato Brasileiro esportivamente falando e também no vídeo de hoje eu quero falar sobre o aspecto financeiro e essas diversas transmissões, quanto cada um, enfim, quanto pagam, quantos podem ser transmitidos por cada rodada. Quero conversar com vocês sobre esse assunto em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir também os nossos outros projetos aqui no YouTube, como o canal do Black Card Fute, vou deixar na tela final. Aqui no Futebol Team falamos sobre vários clubes fora do eixo do país, como o Esporto, o Santa Cruz, o Bahia, o Ceará, conto com a sua inscrição também. Tem o meu canal do Goiás, acho que já deu para perceber aqui no estúdio, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lembrando, essa camisa é do Atlético Paranaense, não do Flamengo. Eu também não gosto do Flamengo assim como vocês. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre grana, quanto o esporte terá de direito nesta Série B do Campeonato Brasileiro e uma atualização dos valores em relação à expectativa, à estimativa da temporada passada. Porque o torcedor acabou ficando, digamos, meio confuso com esta primeira rodada, onde por incrível que pareça, até na noite da quinta-feira, isso mesmo, a Série B começou sexta, às sete horas da noite, até na noite de quinta-feira, a gente não tinha uma definição se os jogos iriam passar, sei lá, na Globo, no Premiere, no TV Brasil, na Goat, ou em lugar algum. Existiu sim essa possibilidade, inclusive, de não ter transmissão da primeira rodada, o que seria um show de horrores da CBF, né, o que a gente, infelizmente, aqui como Brasil, no Brasil, né, já está acostumado, principalmente nas divisões de acesso. Aí imagina aí na Série C, na Série D, a bagunça que a CBF consegue fazer, né, até mesmo na Série C do Brasileirão, aproveitando esse momento de corneta aqui no vídeo, né, não tinha patrocínios, cara. Como pode um jogo, por exemplo, do Remo, não ter patrocínio do Caxias, sei lá, os outros grandes clubes aí também na Série B, na Série C, como o Náutico, não ter patrocinadores. A CBF não conseguir fechar o acordo de patrocínio em abril. Então, assim, o torcedor já, infelizmente, acostumou com isso. Mas, em relação à Série B, a estreia contra o Amazonas, né, teve transmissão na TV Brasil, na TV aberta, no canal Goat, também, e no Premiere, tá, no Premiere, tendo esta transmissão na TV fechada. No total, são seis emissoras nesta Série B, sendo na TV aberta Globo, TV Brasil e a Band, TV fechada e Sport TV, Pay Per View com o Premiere e no streaming, também, com a Goat. Como que será transmitido, né, será dividido esses dez jogos por rodada? A Globo transmite os jogos na TV aberta do Santos, dentro de casa. A TV Brasil, três jogos por rodada. A Band também ficando, né, as duas na TV aberta também. Três jogos por cada uma das rodadas. O Sport TV, quatro jogos exclusivos por rodada, mais o Santos em casa. O Canal Goat, no YouTube, cinco jogos por rodada também no YouTube. E o Premiere, com todas as partidas. Então, fica, basicamente, a mesma coisa, né, o Premiere passando todos os jogos. A grande diferença, né, do ano passado, por exemplo, é, acho que ano passado também teve transmissão pelo YouTube, né, mas com mais jogos, cinco jogos por rodada no Canal Goat. Também, tendo aí na TV Brasil, três partidas. Na Band também, três partidas por rodada. E acho isso muito positivo, tá bom? Não só para a expansão da visibilidade da Série B do Campeonato Brasileiro, mas também como uma possibilidade de maior arrecadação. O que a CBF, por incrível que pareça, não conseguiu. Mesmo fechando com vários, vários contratos diferentes, várias plataformas diferentes, a CBF não conseguiu chegar em um valor daquele estimado com o Grupo Brax no ano passado, onde acabou rompendo esse vínculo, né. A expectativa de arrecadação era de 240 milhões. Porém, ao menos a CBF garantiu, tá, que irá cumprir com um valor combinado de aproximadamente 11 milhões e meio de reais por time. O que já é um valor abaixo da expectativa do ano passado. No ano passado, o valor era de 10 milhões e meio. E a expectativa é que para esse ano, o valor bruto, seria de 13 milhões de reais. O que não foi possível ainda alcançar. Nessa estimativa atual, segundo informações do portal DP Sports, é que para o ano que vem tem uma premiação de 12 milhões e 700. Tomara que o esporte não fique na Série B por mais um ano. Mas nessa temporada, 231 milhões de reais, uma média de 11 milhões e meio por cada um dos clubes. Então, mesmo tendo mais emissoras participando, revendendo, né, também a transmissão, os clubes que estão participando desta boa Série B de 2024, os valores não serão maiores, tá. Mas esses 11 milhões e meio, pelo menos, estão garantidos e há possibilidade de arrecadar mais. Quero falar sobre isso no nosso vídeo. Outras formas de se arrecadar mais, tá. De acordo com o contrato da Globo, a cada jogo que é exibido, por exemplo, na Série B em TV aberta, ou seja, passando, por exemplo, na Rede Globo, nas últimas temporadas, a Série A pagava mais ou menos 1 milhão e 400 e na Série B 700, 800 mil reais. Como tem a lei do mandante, o esporte pode negociar. Talvez um jogo do acesso, não sei ao certo ainda como irá funcionar, mas se conseguir um contrato, né, uma cor para transmissão, por exemplo, na TV local, né, em Recife, no Nordeste, pode ser, sim, uma possibilidade também para os próximos meses e você podendo faturar bem mais, né, do que esses 11 milhões e meio basicamente fixos. Os jogos no Sport TV também tem uma quantia, tá, na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele ficava aí aproximadamente 750 mil reais na Série A do ano passado, tá, na Série B eu não consegui encontrar esse valor e se é que existe, tá, uma premiação maior por cada jogo transmitido na TV fechado, no caso no Sport TV. Isso é muito importante, o Sport voltar para a Série A o mais rápido possível. O valor total, né, desse direito de transmissão, pelo menos na Série A, ele é dividido 40% da verba igual entre todos os clubes, 30% de acordo com a colocação no campeonato, 30% também proporcional ao número de jogos transmitidos. Na Série B acaba que fica tudo igual, né, esses 11 milhões e meio para todo mundo. Tem a possibilidade do pay-per-view, onde você colocando o Sport como clube do coração, o Leão acaba ficando com a pequena parte dessa quantia, mas nada que vai mudar, tá, assim, drasticamente esse valor que é muito, muito, muito baixo para um clube como o Sport pelo direito de transmissão. Até porque se você comparar com a Série A, só em 2021, só na TV fechada, tá bom, só na TV Globo, Rede Globo e Sport TV, o Sport ganhou 16 milhões de reais. Foram 4 jogos na TV aberta, mais 14 na TV fechada em 2021, 16 milhões de reais. Sem considerar aquele acordo já assinado com a Rede Globo. Geralmente, clubes como o Sport, Goiás, Coritiba, Bahia, Vitória, eles ficam numa faixa entre 70 até 100, 110 milhões de reais com faturamento pelos direitos de transmissão na Série A do Campeonato Brasileiro. Por que que eu falei que varia? Porque cada clube acaba negociando de uma maneira, pode ter mais jogos transmitidos, pode ter menos. Por exemplo, o Goiás, que é o clube que eu torço, em 2022, faturou 75 milhões de reais. Enquanto na temporada de 2021, na Série B, só pagou 8 milhões de reais. Então, a diferença é gigantesca, tá? É uma diferença, assim, estrondosa. O Ceará faturou 91 milhões em 2021. O Bahia, 124 em 2021 também, porém, com todos os torneios, tá? Não só na Série A. O Fortaleza, em 2022, também, com todos os torneios, 118 milhões. O Coritiba, em 2022, 50 milhões. O Vitória, em 2018, também, 49 milhões de reais. Nesta comparação de 10, 11, 12, 13 milhões de reais, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, o esporte não pode nem sonhar em ficar mais um ano na segunda. Quanto mais pensar em divisões inferiores. Por exemplo, a Série C, ela só paga 1 milhão por cada um dos clubes. E, há dois anos atrás, nem premiação tinha. Por incrível que pareça, nem pagar pelos direitos de transmissão tinha fixo em 2021. 2022 foi 500 mil reais e, no ano passado, aumentando um pouquinho para 1 milhão, tá? Acho que a CBF não deveria tratar o futebol brasileiro desta forma, tá? Se você vai fazer uma competição, tem que ser bem feita, tem que ter uma organização maior, tem que ter uma premiação maior também, para evoluir, né? Não só esportivamente, mas até mesmo como instituição. Fica difícil cobrar os clubes, quanto nem mesmo a própria entidade, né? Que é a maior em termos de conquistas do mundo. Não dá esse exemplo, tá? É uma pena para todo mundo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Esta lista de transmissão, que é bom, pelo menos o torcedor pode assistir por mais lugares, né? Mais alternativas, eu gosto disso. Porém, o dinheiro que é bom, né, para o esporte não vai aumentar. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir os nossos outros vídeos que já gravamos sobre o esporte. Vou deixar todas as informações aqui na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.